Uma história que já deveria estar encerrada há cinco anos, mas que continua rendendo muita discussão. O governo ainda não conseguiu explicar por que gastou 25 milhões de reais apenas com aluguel de apartamentos. Os imóveis, construídos de forma suspeita, foram ocupados por atletas que disputaram os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Copa do Mundo, Olimpíada, grandes eventos que devem atrair milhares de torcedores e turistas para o Brasil. Mas numa década de tanta visibilidade para o país, antigas suspeitas da má aplicação do dinheiro público também chamam a atenção. Os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, realizados em 2007, por exemplo, ainda não acabaram, pelo menos para o Ministério Público Federal. Os procuradores acusam a empresa responsável pela construção da Vila dos Atletas de enriquecimento ilícito. A denúncia foi parar na Justiça Federal. A ação civil pública, ajuizada há dois anos, também sustenta que ex-gestores do alto escalão federal e organizadores dos jogos cometeram improbidade administrativa. O principal questionamento é quanto aos 25 milhões de reais que o governo pagou de forma antecipada à construtora. Foi uma espécie de adiantamento de dez meses de aluguel dos 1.480 apartamentos da Vila do Pan. A verba, gasta três anos antes do evento, saiu de um convênio firmado entre o Ministério do Esporte, o Comitê Organizador dos Jogos e a Caixa Econômica Federal. Na época, uma análise do Tribunal de Contas da União constatou irregularidades no repasse e ainda apontou a omissão dos gestores envolvidos. É que o acordo teria sido fechado a partir de valores estimados pela construtora, sem a realização de um orçamento prévio por parte do Estado. Além disso, os responsáveis teriam ignorado um cálculo mais barato da própria Caixa Econômica, que estimou o preço total dos aluguéis em 15 milhões de reais. A Justiça Federal chegou a bloquear todos os bens dos denunciados, inclusive da empresa responsável pela obra, que recorreu da decisão. No último pronunciamento, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região atendeu parcialmente o pedido dos empresários. Limitou o bloqueio a aproximadamente 7 milhões de reais, valor do prejuízo calculado para os cofres públicos. O advogado da construtora nega enriquecimento ilícito. E ela, na sua liberdade de contratar, ela é uma construtora que fez algumas outras avaliações na época e ela entendeu que o preço correto seria 25 milhões de reais. E realmente eles aceitaram esse valor. Então, a princípio, não houve nenhuma irregularidade da empresa. O impasse na Justiça teve ainda uma outra consequência. A empresa não conseguiu entregar a escritura definitiva para 400 compradores que quitaram os apartamentos da vila. Situação que provocou uma onda de desistência na compra dos imóveis. Hoje, 200 ações de rescisão de contrato estão na Justiça. E os problemas não são apenas jurídicos. São de engenharia também. Desde a inauguração do condomínio em 2007, alguns pontos do solo afundaram e causaram estragos. A gente vai entrar agora num dos piores pontos aqui da vila. É essa área aqui, que é a portaria do condomínio argentino. Ela está interditada faz três anos por conta dos riscos de se caminhar nesse ponto da vila. A gente vai chegar aqui mais na frente. E olha só a situação do asfalto. A impressão que dá é de que houve um terremoto aqui nesse ponto, o asfalto completamente danificado. Ali a gente consegue ver a rua. Tem uma distância de... tem uma altura ali, um afundamento de mais ou menos um metro. E o problema não para por aqui, não. Um pouco difícil de caminhar. E por conta do afundamento do solo, do terreno, a tubulação de esgoto acabou rompida. É com esse transtorno que os moradores têm que conviver todos os dias. Técnicos da Secretaria Municipal de Obras garantem que as falhas se restringem às vias do condomínio e que os prédios não correm nenhum risco de desabar. No ano passado, uma empreiteira contratada pela Prefeitura do Rio reformou o asfalto neste trecho. A obra durou seis meses e custou 4 milhões e 200 mil reais. Mas a pista afundou de novo, pouco tempo depois. O desnível é tão nítido que parece até um degrau. Os moradores acreditam que a tubulação de esgoto que passa por aqui também foi afetada. A sujeira agora vaza sem parar na entrada da vila. A empresa aplicou uma técnica que não deu resultado. Com o afundamento do terreno, o fluxo do esgoto foi desviado ao invés de ir para a elevatória do esgoto. A mesma empresa foi escolhida mais uma vez para fazer uma nova intervenção no local. Serviço que vai custar 4 milhões e 800 mil reais. Em nota, a Secretaria de Obras informou que a estabilização do solo está sendo feita em etapas e que as técnicas escolhidas são específicas para cada trecho. Outros reparos também são previstos para corrigir as falhas do serviço, desta vez sem custos para o município. Nós queremos que eles façam tudo em torno da vila, que sande esses nossos problemas, para que o nosso imóvel venha a ter valor no mercado. É, o PAN ainda vai render muitas histórias. Gastos com as cerimônias de abertura, encerramento e até a compra das medalhas também são investigados pelo Ministério Público, que já está de olho nos próximos eventos. As coisas são feitas no Brasil sempre no último ano, sempre. E aí entram as questões de inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, porque eles não têm tempo para fazer. Então, vamos deixar tudo para cima da hora, como sempre?